Olha que ideia fácil e econômica usando juta. Corto uma tira de juta e divido em quatro partes. Juta é um material muito fácil de ser encontrado e também com preço bem acessível. Em uma das tiras eu vou decorar com um stencil. Aplico tinta de tecido na cor preta. E faço alguns detalhes usando a tinta dimensional. Essa é aquela Acrypuff, que ela é termoativada. Quando a gente passa o ferro, ela aumenta de volume, ela cria um relevo. Agora vou usar um descanso de panela e em volta dele eu vou colar essa juta. Sempre deixando meio centímetro na borda a mais para colar uma na outra. Depois, aí eu já estou colando as laterais e colando uma na outra. Por isso é bom deixar um pouquinho mais e o que sobrar aí na lateral pode ser desfiado depois para dar o aspecto mais rústico. Colando aí em toda a volta. A bordinha eu vou dobrar para fora, fazendo um detalhe. Corto o excesso na base inferior. Em seguida, puxo alguns fiapinhos na lateral para deixar mais harmônico e bonito. Corto o excesso. E na base coloco uma renda de juta. Sou Vivi, aqui trago ideias de decoração e reutilização de materiais. Hoje a ideia é fácil e econômica. Uma sugestão para vender, ganhar aquele dinheiro extra ou até mesmo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Usei uma tirinha de corino. Para dar um aspecto mais envelhecido, passei um pouco de betume. Só no contorno. E prendo ela usando uma bailarina. Coloco uma mais abaixo e outra mais acima. Já tenho um lindo saco organizador de cápsulas de café. Se gostou dessa ideia, já compartilhe. Amar com um amigo que também gosta de tomar um cafezinho. E que tal criar um cantinho especial para colocar as suas cápsulas? Esse meu organizador ficou grande e entram muitas cápsulas aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe com muito carinho para vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!